Tudo que eu faço com o Jackson, gente, que eu fazia naquela vida, eu não faço com meu marido. É tudo diferente agora. Hoje eu não faço mais sexo, eu faço amor. É diferente. Não tem malícia, não tem perversidade. É puro. É santo. É diferente. Com Deus é tudo diferente. A Dani prostituta não existe mais. E tudo que ela fazia não existe mais. Morreu. Agora é nova criatura. Então é coisa linda que Deus faz. O nosso Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que aí eu me casei, comecei a viver as promessas de Deus. Eu comecei a viver as promessas de Deus foi em 2019. Foi o ano que meu sofrimento acabou. Foi o ano que eu comecei a viver as promessas. 2019. Tudo no mesmo ano. Eu me mudei pra uma casa melhor, uma casa linda. Deus me tirou daquela casa horrível que eu morava. Minhas redes sociais explodiram. Ganhei o prêmio de melhor youtuber do Alto Tietê. Tava prestes a lançar meu livro. Meu escolhido chegou. Tudo no mesmo ano, gente. Eu tava linda. Tudo de uma vez. Benção atrás de benção. Uma dominó de bençãos. Vale a pena esperar. Não importa se você tá cinco, dez, vinte anos esperando. Quando chegar o tempo da benção vai ser uma atrás da outra. É um dominó de bençãos. É assim que Deus faz. Era benção atrás de benção. Meu Deus. Que tempo. Parecia que eu tava vivendo um sonho. Então a minha boca se encheu de riso. E a minha língua de um novo cântico. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor. E eles ficaram como aqueles que sonham. Eu comecei a viver sonhos. Um atrás do outro. Promessa atrás de promessa. Assim no mesmo ano. Pá, pá, pá. E Deus me mostrando. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena ficar isolada. Valeu a pena me obedecer. Valeu a pena perder tudo. Valeu a pena se sentir sozinha. Rejeitada. Valeu a pena ser zombada. Valeu a pena ser escarnecida. Valeu a pena. Olha tudo que você tá vivendo. Aleluia. Olha quanta promessa. Se cumprindo. Olha quanta benção chegando. Vale a pena esperar. E faz quatro anos que eu vivo. Que eu desfruto de bençãos e bençãos e bençãos. Esse ano duas músicas me tocaram muito. Que é uma musiquinha da Arpa. Que cara. Fala muito comigo. Contas bençãos diga quantas são. Recebida da gizbi na mão. Conte todas de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez. Tudo na minha vida. Tudo na minha vida. É cumprimento de promessa. Tudo que eu vivo. Tudo que eu sou. É cumprimento de promessa. Eu vivo as promessas. Eu desfruto das promessas. As promessas são reais. Vai acontecer. Vai se cumprir. Você vai viver. Você vai desfrutar. Você vai olhar pra trás. E vai dizer. Valeu a pena. E quatro anos depois. Deus continuou fazendo. Fazendo. E aí esse ano. Eu orei pra Deus. E falei. Deus. Faz quatro anos que eu tô com meu marido. Né. O Senhor não podia me dar um tratamento de Esther 2. Eu orei. Falei. Deus. Me dá um tratamento de Esther 2. Por favor. Tô precisando de um trato. Né. Que vida de casada. Azejo de um pouquinho. Né. Pedir pra Deus. Gente. É muito lindo. Tudo que Deus faz. Eu andando na rua. No dia seguinte. Passou a doutora Jacira. Ela deu um grito do carro. Ela. Dane. Eu. Oi. Ela. Me manda mensagem no WhatsApp. Vamos fazer uma parceria. Cuidar da pele. Eu. Ai meu Deus. Eu orei ontem. Ai gente. E começou o tratamento de Esther 2. Mas o tratamento de Esther esse ano foi tão poderoso. Que Deus me abençoou de novo. Com parceria de unha, sobrancelha, pele, cabelo, roupa. Comecei a ganhar roupa. Só foi orar que Deus na hora me atendeu. O tratamento de Esther 2. E o tratamento de Esther 2 foi tão poderoso. Que atingiu minha mãe gente. Alcançou minha mãe. Olha só. A benção de Deus. Ela é tão rica. Que alcança até as pessoas ao teu redor. Porque no tratamento de Esther 1. Era só eu. Tratamento de Esther 2. Pegou até minha mãe. Pegou eu e minha mãe. No aniversário dela. Eu consegui parceria pra mim e pra minha mãe. O cabelo dela é o que fiz né. Fez cabelo. Sobrancelha. Rosto. Pé. Mão. Estudo. Roupa. Sapato. Tratamento de Esther pegou até minha mãe gente. Porque a benção de Deus quando vem é tão abundante. Que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tratamento de Esther 1. Veio só em mim. Tratamento de Esther 2. É glória da segunda casa. Vai alcançar até outras pessoas. Vai alcançar até pessoas ao teu redor. É assim que Deus faz. Se Deus te deu uma benção em um tempo. Se prepara pro segundo tempo que vai ser maior. Deus não é um Deus de regressão não. Ele é um Deus de crescimento. Ele é um Deus de prosperidade. Quando Deus te dá uma benção você tenha certeza que a próxima vai ser maior. Deus ele nunca vai te dar uma benção e depois vai te dar algo menor ou inferior. A não ser que você se desvie. A não ser que você plante isso né. Porque de verdade a pessoa que desvia sai da posição. Começa a desagradar a Deus perde tudo. É só destruição. Mas a pessoa que se posiciona agrada obedece. É só glória em glória. Glória em glória. Glória em glória. Eu tô aqui ó. Posicionada. Cumprindo meu chamado com toda responsabilidade e disciplina e Deus sabe. Eu sou muito responsável com a obra de Deus. Eu sou muito responsável com a minha casa. Eu sou muito responsável com o meu casamento. Eu sou muito responsável comigo. Eu cuido muito bem das bençãos que Deus me deu. Eu cuido. Glória a Deus. Eu cuido do meu casamento, da minha casa, dos meus cachorros. Cuido da minha família. Cuido do meu ministério. Eu cuido de mim. E eu sei que Deus tem muito mais pra mim. Se essa casa aqui é grande, Deus tem uma maior ainda. Se o meu carro tá bom, Deus tem o melhor ainda futuramente. Se eu tô me sentindo bonita hoje, Deus vai me deixar mais bonita ainda. Eu creio. Se o meu casamento tá bom, vai ficar melhor. Se o meu ministério tá ótimo, Deus vai fazer crescer mais ainda. É assim que Deus faz. Mas uma vida com Deus é uma vida de glória em glória. Pra quem não desiste. Na palavra do Senhor diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. E na palavra do Senhor diz também que o fim é melhor que o começo. Amém? Esperem Deus. Porque o fim dessa espera vai valer a pena. Em nome de Jesus. Amém? Então... E aí